A palma da mão geral aí, por favor Vai lançando o passinho bolado que é muito foda, que é gostezinho Vai lançando o passinho bolado que é muito foda, que é gostezinho Caralho, manda o passinho, caralho, chacoalhombinho Caralho, manda o passinho, caralho, chacoalhombinho Solta o tamborzão e deixa os amigos dançar Pois deixa, deixa Trembala o IG do Youtube, os alemão peida, peida pra caralho, porra Caralho, manda o passinho, caralho, chacoalhombinho Caralho, manda o passinho, caralho, chacoalhombinho Caralho, mandou passinho, caralho, safó Alhombril Paralho, se apalha um brinho Paralho, manda um passinho Paralho, se apalha um brinho A palma da mão cheirou aí, por favor Tchala, 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 tchala Tchala, 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 tchala Vem na tecina, 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 tecina Vem na tecina, 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 tecina Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostezinho Paralho, manda um passinho, caralho, se apalha um brinho Paralho, manda um passinho, caralho, se apalha um brinho Tchalto, tchalto, tamborzão e deixo os amigos dançar Vou deixar, deixar Paralho, manda um passinho, caralho, se apalha um brinho Paralho, manda um passinho, caralho, se apalha um brinho Tchau, tchau.